Olá, meus queridos! Que é isso? Estalando o dedo. Vamos jogar hoje The Way of Life. The Way of Life! Isso aí, a gente não sabe muito sobre esse jogo, tá? Inclusive, parece que é um jogo bem conceitual. É um jogo independente do Steam. Inclusive, ele está de graça no Steam. No momento que estamos gravando esse vídeo, ele está de graça. Não sei se ele vai continuar de graça, né? Parece que é um jogo que mostra a nossa rotina de vida, né? Ó, a gente precisa atravessar a rua aqui. Provavelmente na faixa, né? Obviamente. E desviar aqui, ó. Deve ser isso. Ó, a gente nunca jogou, inclusive. Só que me parece que é um jogo bem conceitual, bem interessante. E vamos lá, vamos jogar e vamos ver o que nos aguarda. Olha a portinha aqui. Será que a gente tem que entrar aqui ou tem que falar com esse rapaz? Entrar, entrar, entrar. Ó, vamos lá, então. Estamos entrando na casa. Mas eu estou meio zoado, né? Ai, ai, olha lá. Aquele, não, aquele, não. Acho que ele está indo trabalhar, né? Não, aquele, aquele. Entramos no escritório. Ó, agora é um velhinho, ó. Primeiro ele está numa idade, numa meia-idade, né? Aqui é como velhinho, olha lá. Olha que interessante. A gente... Mesma fase, só que velhinho. Como ele vai atravessar essa rua? Os carros param, né? Se fosse no Brasil, os carros atropelavam, velhinho. I'm feeling weak. I need to rest a little. Estou me sentindo fraco. Preciso descansar um pouco. Então, alguma coisa para ele descansar aqui? Uma bancada, uma cadeirinha. Vamos pôr aqui para ele. Vamos descansar, né, velhinho? Coitadinho. Aí vai sentar, Eric. Ó, quando a gente ficar velhinho... Explica sobre a origem da vida, Eric. O Eric é interessante que ele vai nos explicar. Sobre a origem da vida. A gente nasce, né? É. Nenê. Como é que é? Aí, quando a gente morre... Explica aí. Ó, que criança. Ó, agora a gente tá em criança. Vai explicando a origem da vida, enquanto a gente joga como criança agora. Olha, criança, tudo legal. Até pula. Ó. E é uma musiquinha de ação. Lava. Dragões, que genial. E lava. Lava, dragões. Que genial esse jogo. Que genial. É a visão das pessoas. É a visão das crianças, né, Eric? É. Você vê tudo assim? É. Como é que é? Você vê as coisas assim? Sim. Olha que bonitinho. O Eric vê tudo assim. Vamos pulando aqui, ó. Ó, esse aqui é atravessando a rua. Ui, cai. E a gente não pode cair na lava. Pode cair na lava. Tem que tomar cuidado com os dragões. É. A vida é difícil assim, Eric? É. Tudo é difícil, né? Tudo. A criança. Então, explica pra gente a origem da vida. Como é que é? A gente nasce. Aí, quando a gente morre, a gente volta pra barriga mãe e aí começa tudo de novo. Ah, é? O Eric tem essa teoria, tá? Ninguém ensinou pra ele, viu? Essa teoria espírita aí dele, ninguém ensinou, não. Tá dando bug. Explica aí, porque tá dando um pouco de bug. Jogou um pouquinho bugado, mas pelo conceito vale a pena. Então, explica aí, pessoal. A gente começa a nenê. É. E depois, quando a gente morre, volta tudo de novo. Ah, tá. Reinicia isso? É. Dá um restart. A gente nunca morre. Ah, entendi. Isso no mundo de Eric. Olha aqui o... Olha um donut gigante, Eric. Você vê também isso? Na vida? Beleza. Voltou. Agora a gente vai pra quem? Pra adulto de novo? Adulto. O adulto pra o Eric. Você vê tudo assim? Eu vejo meio esse preto e branco, né? A vida não é tão preto e branco, não. Preto e branca. Mas, às vezes, a vida é um pouco preto e branca, assim, Eric. É verdade. Ah, o adulto, ele não pula também. É só a criancinha. O Eric tava falando aqui, alguns minutos atrás, e ele tava pulando. Que nem um maluquinho. Então, basicamente... Né, Eric? O que é? Aqui é umas tranqueiras pra comprar. Será que a gente pode desviar o caminho? Eu não quero ir no caminho certo. Eu quero desviar o caminho. Minha vida é desviar o caminho. Se a gente desviar o caminho, acho que a gente morre, né? É. Então, não vamos nem tentar, não. Vamos no caminho certo, então, Eric. Vamos ver o que nos espera. Essa é a rotina da vida do trabalhador. Trabalhadora, ó. Atravessa a rua e vai pro escritório. A vida é essa. Trabalhador da meia-idade. Vamos pro velhinho agora. Nossa. O que que é o velhinho? O que a gente tem que fazer com o velhinho? Então. Continua fazendo isso, velhinho? Nossa, foi atropelado, velhinho. Zoado, hein? É, aqui já tá no Brasil. Ele tá atravessando a rua no Brasil, né? Ninguém parou o carro pra ele. Já tá no Brasil aqui. Atropelar o velhinho. Ah, agora pararam. Foram educados, tá vendo? Aí, Phil Week. E aí, só fica nisso o jogo? Ou vai ter mais coisas, será aí? Só fica nisso. Fica nessa repetição infindável da origem. Infinita? A nossa repetição infinita, né? Da rotina da vida. Para isso, basta a vida mesmo, né? Até essa repetição. Ah, ele precisa descansar, senão ele não atravessa a rua. É isso? Todo dia ele precisa descansar. Olha lá, Eric. É só quando tiver bem velhinho. Ver tudo assim, tudo... Tudo zoado, tudo... Tudo granulado. Você vê assim? Eu não, porque eu não sou velhinho. Eu sou uma pessoa nova. Sou uma... Sou um... Jovem. Pera aí, Eric. Nove é quando tem quatro anos. Não, mas eu sou o quê, então? O que que eu sou? Velho, velho. Velho o quê? Velho é tua avó. Velho é tua avó, rapaz. Eu sou da meia-idade. Não. Meia-idade. Estamos quase lá, né? Estamos quase lá no buraco, mas é a vida. O Ericinho que é um rapaz que vê tudo no mundo colorido, no mundo de Eric. Será que ele vai ter que descansar de novo? Pô, aí é sacanagem. Descansa aí, velhinho. Descansou? Olha, meus queridos. Espero que esse jogo ofereça mais alguma coisa, porque você ficar só repetindo esse negócio vai ficar meio chato. Tá chato a tua visão de velhinho. A visão de velhinho é meio inchada, porque é meio lenta, né? É. Mas é assim quando a gente ficar velhinho, Eric. Mesmo pra trás aqui. Quando a gente ficar velhinho vai ser assim. O que que você acha? Legal. Legal ficar velhinho? Ah, o mundo de Eric aqui. Sim. Voltamos pro mundo de Eric. É assim o meu mundo de Eric. O seu mundo é assim? Você vê tudo assim, colorido? É. Com dragões voando. É isso? É, é assim. Não existe dragões? Não existe dragões, mas de repente no seu mundo de fantasias você vê essas coisas. Dragão sem ser de fantasias. Não, controla, Eric. Controla, não. O microfone aqui, cara. Fala de novo, repete de novo que você zoou tudo com o microfone. Tem um dragão de verdade, sem ser de fantasia. Ah, tem dragão de verdade no seu mundo? Entendi. Mundo de Eric, né? Inclusive tem um canal Mundo de Eric, né? Que você era bem pequenininho. Acho que assim, não tem mais muito vídeo atual, porque o Eric agora faz vídeos de gameplay, né? Mas um dia você volta, né? Quem quiser assinar e se inscrever no canal é o Mundo de Eric. Tá? É um bom canal, né, Eric? É. Olha o controle aqui. É um bom canal, né? Vamos por trás aqui? Sim. Não temos nada aqui. Vamos lá pro outro lado? Sim. Vamos ver se tá uma boa coisa. No donut, donut, donut. O que eu me admiro é o instinto é dado a esse jogo de graça. Mas aqui é porque ninguém vai comprar isso daqui, né? Sim. Então muito, mas ninguém... Só a gente. Só a gente. A gente não comprou, foi de graça, Eric. Esse jogo. Esse jogo tá meio zoado, viu? Vou falar a verdade pra vocês. A gente vai no Mundo de Eric aqui e vai recomeçar isso? Quem começou? É, meus queridos. Deu um pouco, inchou um pouco o saco. Olha lá. Foi criado num game de Eric. É isso, né? O que a gente faz? Termina o vídeo? Termina o gameplay? Sim! Vamos terminar o gameplay. Então esse foi The Way of Life, a rotina da vida. Se acontece mais alguma coisa, não sei. Não saberemos. Mas ficamos assim, né, Eric? Então vamos lá. Rotina da vida, The Way of Life, a repetição e os mundos. O mundo do Eric, que é esse mundo colorido. O meu mundo nunca acaba. Nunca acaba, né? É isso mesmo. Valeu, meus queridos. Gostaram do vídeo? Joinha, favoritem, comentem, se inscrevam no nosso canal e beijo no coração. E crack! E crack!